Gravação iniciada, presidente. Bom, retomaremos, então, o julgamento dos processos do período da manhã, desse dia 30 de julho, na primeira turma ordinária da segunda cama, terceira sessão. Julgamos até o processo do item 112, agora o item 113, é um paradigma, os repetitivos estão nos itens 114 a 119, contribuinte Nadir Figueiredo, processo de minha relatoria. Presidente, o processo trata de perder o contribuinte, o contribuinte pretende aproveitar o alegado crédito e pagamento indevido a maior de cofins para quitação de tributos próprios. O despacho decisório emitido eletronicamente indeferiu o pleito e não homologou a compensação deparada sob o fundamento de um DARF de pagamento, embora localizado, foi utilizado para a liquidação de débito declarado. Após ciência, o contribuinte apresentou uma manifestação de inconformidade juntamente com o quadro que demonstra os valores apurados e DCTF retificadora, alegando que o pagamento foi indevido, porquanto teria constatado, após a transmissão de DCTF original, que a apuração e utilização de crédito estemporâneo forem valores inferiores ao informado nas declarações. Aduziu que, ao proceder à transmissão do perda e cópia, não retificou a DCTF, pois entendia desnecessária, vez que supunha a retificação automática da DCTF com base nas informações lançadas dos sistemas da Receita Federal. Sustentou que a licitude e a legalidade da compensação efetuada eram temas simples e de fácil constatação e comprovação, o que se daria por mera observância aos documentos juntados, inclusive da DCTF retificadora. O DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. A emenda é isso aí mesmo. Não tem emenda, tá? O Acorda da DRJ assentou essa decisão com os seguintes fundamentos. Um, deveria o contribuinte demonstrar na sua escrituração contábil fiscal e com documentos usados a diminuição do valor do débito da contribuição, ou seja, com documentos que respaldasse o pedido. A simples entrega da DCTF retificadora após o despacho decisório por si só não teria o condor de comprovar o pagamento a maior. A contribuinte não juntou aos autos nenhum documento comprobatório que indicasse o erro do pagamento alegado. Inconformado, o contribuinte interpôs recursos voluntários no qual suscita em sua defesa. O parecer normativo COSIT 2015 reconhece a possibilidade de retificação da DCTF após o despacho decisório. Assim, os autos deveriam ser baixados de indirigência para revisão e após se envolver questão de direito, deve retornar a DRJ para decisão da LID. A providência exposta no parecer normativo COSIT não foi respeitada. A fiscalização deveria intimar o contribuinte para retificar supostos equívocos ou examinar a procedência do crédito. Colaciona excerto de decisão do CARF que ampara sua linha argumentativa de ser procedida à revisão do despacho decisório. Envolta o princípio da ampla defesa devido ao processo legal e verdade material. Junta aos autos documentos demonstrativos de apuração do crédito que alega correto. EFD com apuração de contribuição social, demonstrativo consolidado de apuração das contribuições e declarações, e declarações originais e retificadoras. Ao final, requer que seja reformado o acordo recorrido e homologado a compensação efetuada. Vou direto para o voto. Inicialmente eu digo que é de um repetitivo. Infere-se do despacho decisório que a não homologação da compensação precheada decorreu de ausência da ausência de crédito para quitação de débito no domínio de encontro de contas, o crédito decorrente do pagamento devido em confronto com o débito confessado no DCTF. A decisão foi proferida eletronicamente, ou seja, sem qualquer análise de média das informações prestadas ou baixa para tratamento manual e intimação do sujeito passivo para prestar esclarecimentos e documentos. O sujeito passivo explicou na manifestação de inconformidade as razões em que se funda seu direito colacionando o DCTF original e retificadora em quadro que demonstra os valores apurados com indicação de que a diferença resultou em cálculo a menos de crédito extemporâneo, conforme se alegou. A decisão marcou, conforme relato acima, explicitou as razões do inferimento e as providências necessárias na apresentação de alimentos, ao exame do direito creditório e alegado. Em sede de recurso, apresenta novos elementos que apontam para provar a veracidade de suas alegações, especialmente demonstrativo de apuração do crédito que alega correto, EFD, com apuração das contribuições sociais, demonstrativo com solidariedade de apuração das contribuições e declarações. Este colegiado tem flexibilizado o entendimento quanto à exigibilidade de apresentação de todos os documentos comprobatórios do direito creditório em sede de manifestação de inconformidade nas situações em que o tratamento das declarações tenha sido apenas eletrônico-automático, desde que haja, na instalação do contencioso, elementos indiciais que, indubitavelmente, já apontavam para a provável veracidade da prestação, da pretensão creditória, ou quando as razões de direito do indeferimento somente surgem na decisão recorrida que informam os fundamentos legais e as provas necessárias à análise do pleito. Essa é a realidade que se encontra usados. O fundamento legal e a prova necessária para o possível reconhecimento do crédito foi explicitado no voto condutor do acordo recorrido. Em parte, e aí o grafo, já se encontrava no sistema informatizado da Receita Federal. A EFD retificadora, que antes mesmo da prolação do despacho decisório, já consignava o valor da contribuição que a contribuinte informa a correta e do qual decorreu o pagamento indevido. De ressaltar que não se corrobora a exatidão dos valores e explicações apresentadas. Contudo, o fato de haver um fundamento legal para análise, diga-se, a primeira, do prolatado crédito estemporâneo informado a menor nas declarações e indícios de confirmação dessa alegação, a informação retificada no EFD. No mínimo, situação que requer a prolação de novo despacho decisório dessa feita após a análise contábil fiscal e não mero confrontos eletrônicos de valores. O ponto que importa a solução do analítico, a rima do princípio da verdade material, é se os valores consignados nos documentos apresentados correspondem com a apuração da contribuição social, com respaldo em documentos fiscais e na contabilidade contribuinte. Dessa forma, em face das provas e esclarecimentos carregados aos autos, deverá ao presente processo retornar à origem para que a autoridade preparadora realize a análise do mérito do direito creditório e poder solicitar elementos complementares. Diante do exposto, o voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade preparadora para que realize os procedimentos que julguem necessários a análise do mérito do direito creditório pleiteada em face dos elementos corrigidos aos autos. Esse é o voto. Agora, explicando, esse é um, eu diria que é um bom exemplo daquelas situações de despacho eletrônico que, em razão do procedimento de apenas batimento do pedido com o DCTF, não se analisa documentos que já se encontram nos sistemas informatizados da Receita. E, no caso aqui, a escrituração fiscal digital ela já se encontrava retificada e a retificação que fora feita pelo contribuinte já demonstrava quais eram as notas fiscais das quais se extraía do qual decorre o direito creditório dele, as aquisições com direito a crédito e que foram utilizadas... Paulo, começou a travar seu áudio. Presidente, está travando o seu áudio. Sim. Estão me ouvindo? Presidente, só verificar a qualidade do vídeo, por favor. Travou novamente. Abertura, está travando o seu áudio. Obrigado. 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 Vamos ver se dá certo agora. Eu desliguei tudo que é Wi-Fi aqui em casa, fica só o meu. Eu li o voto e dei uma explicação em relação à EFD que já constavam dos sistemas da receita antes mesmo da prolação do despacho decisório. Na EFD retificador, o contribuinte traz a correção com a inclusão das notas fiscais de aquisição, das quais decorre crédito, e ele pleiteia então esses créditos extemporâneos. Por fim, eu disse que na pasta T tem os arquivos que estão demonstrando essa situação. É, no esclarecimento, Paulo, na manifestação de conformidade, pelo que eu entendi no teu relatório, ele não trouxe documentação alguma? Não. Ele faz referência que ele tinha os documentos, que os documentos não trouxe. A única coisa, ele explica que havia, ele explica com um quadro demonstrativo e ainda alega que já os documentos que constavam no banco de dados da receita eram suficientes. Os elementos vêm em recurso voluntário. Tá bom. Regime de votação já? Laércio. Desculpa, que Laércio, eu olhei pro Elcio, é que você estava lá naquela posição que o Elcio está agora. É Laércio, Laércio, é parecido. O espírito de Charles baixou. É, Elcio. Pra votar? Pra votar. Bom, eu concordo com o encaminhamento dado no voto, né? Assim, só uma questão, porque também a forma como você definiu o meu dispositivo também é possível. Mas só que a gente, pelo que eu observei durante o... Quando é a questão desse tipo assim, a gente geralmente baixa em diligência, né? Pra que a delegacia analisar os documentos que ele trouxe em recurso. A gente dá esse encaminhamento para o novo despacho decisório, pelo menos o que eu tenho observado, né? É quando ele apresenta a retificadora antes do despacho decisório, né? Aí, no caso, ela ignorou a retificadora, então teria que prolatar o novo despacho decisório. Mas, assim, eu não me oponho a esse encaminhamento que você deu, mas só que eu acho que, voltando àquela questão lá da coerência, né? Eu votaria pela diligência, mas se você achar melhor manter dessa forma, eu não me oponho, não. Sem problema. Não, eu posso, desde já, então, adequar o voto para a conversão do julgamento em diligência para que a unidade preparadora, com base nos documentos já colacionados aos autos, reanalise de direito creditório, elabore relatório, dê ciência ao contribuinte e devolva para o julgamento. Ok, eu acompanho. Eu só vou sair aqui do vídeo agora, mas eu estou ouvindo, tá ok? Ok. Leonardo Andrade. Acompanhe, presidente. Leonardo Macedo. Acompanhe. Pedro. Presidente, eu tenho certeza que a gente já fez vários casos desses por acordo. Não só em caso que a gente, em que a DCTF retificadora foi apresentada antes do despacho decisório. Mas, eu não me oponho. Na verdade, para mim, a resolução é até mais rápida. Então, eu te acompanharia nas duas formas. Acompanhe. Obrigado. Carlos? Eu devia, eu negaria o aprovimento. Laércio? Você vai ficar resolução ou voto? Resolução. Acompanhe. E Márcio? Márcio? Sem sol, Márcio. Desculpa. Eu estou acompanhando também, presidente. Ok. Então, resolve a decisão do item 113, que se aplica aos itens 114 a 119. Para que a unidade preparadora, com base nos elementos corregidos aos autos, reanalise o direito preditório e elabore relatório de ciência ao contribuinte, para que se manifeste no prazo de 30 dias, vencido o conselheiro Carlos, que negava aprovimento. Eu não ouvi o início do resultado, por maioria de votos, converter em diligência, é isso? E isso, converter em diligência para que a unidade preparadora analise os elementos corregidos aos autos, e ele apropore relatório de ciência ao contribuinte, para que se manifeste no prazo de 30 dias, vencido o conselheiro Carlos, que negava o movimento. Então, é resultado do paradigma do item 113, final do processo 2017 a 53, mas se aplica aos repetitivos, que vão do item 114 ao 119. Próximo processo, é o 120, companhia Potiguar de Gás, final 2012, 82, é um paradigma, cujos repetitivos são dos itens 121 a 130, a relatoria do conselheiro Pedro. Com a palavra, relator. Obrigado, presidente. Na pasta, Cia Potiguar. Bom, aqui é um caso muito semelhante. Perdão, deixa eu só ver o que é isso aí. Perdão, desculpa o barulho, gente, que tinha um alarme aqui e apitou. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Pedro. Bom, então vamos lá. Na pasta, acho que vocês acharam aí já, né, o caso é o seguinte. É um caso muito semelhante, despacho decisório eletrônico, né, homologou 20 centavos de 43 mil reais, da perda de compra apresentada. Então, homologou parcialmente a compensação declarada, né? A negativa é aquela genérica, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, prestando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para a compensação dos débitos informados. Em uma manifestação de conformidade, o Folhas 9, o contribuinte, ele alega que tem o crédito, né, mas também de forma genérica, como ocorre de costume, nesses casos, despacho decisório eletrônico. Aí, DRJPE julgou em procedente, né, por falta de prova, tá? Não reconheceu o crédito do contribuinte por falta de prova. Em recurso voluntário, o contribuinte se atém a essa argumentação aqui, que eu transcrevi aí para vocês, né? Deve a recorrente pugnar pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que esse conselho declare o retorno dos autos à instância de origem para que seja apreciada a sua tese com base nos argumentos de que a recorrente preencheu incorretamente a DCTF, de forma que o crédito não ficou evidenciado em DCTF nem na DACOM. A recorrente realizou a retificação da DACOM e pede que a DCTF retificadora anexa seja retificada de ofício, pois a operação não foi aceita pelo programa. Este conselho administrativo pode verificar tal fato e constatar a existência do crédito viabilizando a homologação. O recurso voluntário é tempestivo. Esse é o relatório. Pode pôr voto. Voto. Então, conheço do recurso, né, é tempestivo e preencho os requisitos de admissibilidade. Então, como sempre aqui, a questão é verificar se a alegação do contribuinte encontra, como diz o Márcio, rastreabilidade. Se ela tem rastreabilidade nos documentos, livros e contabilidade do contribuinte. E, sobre esse ponto central, a DRJ esclareceu o seguinte. Independentemente da retificação da DCTF, ou mesmo a sua mera tentativa, o fato é que o sujeito passivo deixou de submeter à apreciação da autoridade julgadora os motivos e as provas de seus registros contábeis fiscais que pudessem evidenciar a causa do equívoco reportado motivando a objetivada redução do valor do tributo em tela. Consequentemente, o direito à restituição e compensação. E aí eu ressalto, no voto que esse trecho foi, eu transcrevi esse trecho, mas ele é uma parte de uma longa e detalhada análise que a turma de julgamento da DRJ fez, né? Sobre todas as alegações do contribuinte. Em especial, as alegações, a alegação de que ele retificou da CON. E a DRJ fala assim. Aqui é importante, tá? Aqui entra nos detalhes, né? O contribuinte declarou originalmente em 32 de 2007, por meio da DCTF, o débito da COFINS de julho de 2007, no valor de R$ 187 mil. Posteriormente, em setembro de 2010, apresentou a DCTF a retificadora, informando para o mencionado débito, o valor de R$ 144 mil. Na sequência, entregou, em agosto de 2011, ano seguinte, nova DCTF a retificadora, para declarar um débito da COFINS de julho de 2007, no valor de R$ 187 mil. Para todas as DCTF, o sujeito passivo vinculou ao débito o pagamento de mesmo valor. No que se refere às informações contidas no DACOM, o sujeito passivo apresentou quatro demonstrativos, sendo que, no momento do despacho decisório, estava em vigor o de número tal, que apurou a COFINS não cumulativa, de julho de 2007, pelo valor de R$ 144 mil. Esse demonstrativo foi retificado em 9 de janeiro de 2013, informando a importância de R$ 144 mil, para a COFINS do mês em exame. Apesar de já manifestado que sempre é do sujeito passivo ou nos problemas do débito, o encargo processual é ainda mais justificado na situação lá examinada, em que a autoridade administrativa competente não homologou a compensação sobre o fundamento de que o pagamento nela informado estava totalmente alocado ao tributo, que foi confessado pelo próprio contribuinte na DCTF enviada lá em agosto de 2011, ativa quando da emissão do despacho decisório. Portanto, é bem razoável se exigir da recorrente a apresentação de provas seguras de que o débito confessado é superior ao alegado montante, efetivamente devido em razão do fato gerador, concretamente ocorrido. Ocorre que, para informar a conclusão atingida pelo despacho decisório, o contribuinte meramente apontou ter tentado retificar a DCTF, providência sem êxito, sem êxito, e que o contribuinte poderia, e que o crédito poderia ser confirmado por meio do DACOM, retificador, afirmando também que os documentos contábeis fazem prova em conteste, tanto a favor da autoridade fiscal quanto em benefício do contribuinte. Então, o contribuinte, ele quer se valer do DACOM para comprovar o crédito dele, sendo que nem sequer a origem do crédito é detalhada, a diferença, por que o contribuinte não comprova quantitativamente essa diferença que não foi reconhecida no despacho decisório, e aí ele se atém àquele argumento que eu falei para vocês no relatório. Então, assim, como se não bastasse, em vez de discriminar e comprovar seu crédito, o contribuinte ainda solicita uma nova análise do crédito por meio de um novo despacho decisório. Então, com base no artigo 36 da 9.784 e 16 do decreto 72.35, o 65 e 170 CTN, o ônus da prova é do contribuinte. Então, a mera ligação de que possui o crédito não é suficiente. E só o DACOM também acredito que não. E aí ele pede a suspensão da exigibilidade, eu faço só uma observação de que, de acordo com o 51 do CTN, já é prevista a suspensão da exigibilidade. então o voto é para negar aprovimento. Obrigado. Elcio? Eu concordo plenamente com o voto do relator, só que tem uma questão, eu estou olhando o processo aqui, não consta a data da ciência, não consta o documento da data da ciência do acordo da DRJ. No final do processo, tem um despacho da repartição de origem, falando que ela consultou na internet o site do Correio, e que com base dessa informação o recurso era tempestivo. Mas ela não juntou essa consulta do Correio e da internet. Eu não sei se a gente pode acatar essa afirmativa da delegacia e acatar como tempestivo. Se for assim, eu acompanho o relator. É, eu coloquei lá no relatório essa folha exatamente aí. Se ela está considerada tempestiva, eu acompanho. Não tem necessidade de destruir dessa forma, né? Até porque a própria repartição de origem estava testando, né? É. Acompanhou, né, Elcio? Isso. Leonardo Andrade? Acompanho o relator, presidente. Macedo? Tranquilo com o relator, o presidente. Carlos? Com o relator. Laércio? Com o relator. Márcio? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de voto, negou-se provimento ao recurso voluntário. Então, esse é o processo do item 120, paradigma que se aplica aos itens 121 a 130. Processo 131. Presidente, preciso de um minuto ou até menos. É rápido. Eu acho que não precisa nem interromper. É rápido. Vou apresentar muito rápido. Ok. Os processos 131 até 150 foram retirados de pauta. O próximo, então, seria, será o 151 relatoria de Elcio e Ecofor. E da Ecofor vai até os 156. Não saberia se são semelhados ou não. O relator vai estar informando. Agora vai, agora vai, então, o Márcio. é um minuto. Pronto. Obrigado. Ok. Março, agora é o processo 151, Relatoria do Conselheiro Elcio. Com a palavra, Conselheiro. O som, Elcio. Perdão, perdão. Então, é recurso voluntário, em contraposição à decisão da DRJ, que julgou em procedente a manifestação de conformidade, decorrente do despacho decisório que não homologou a compensação de PIS, de crédito de PIS, que já havia sido utilizado para quitar outro débito. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requeriu a reforma da decisão, alegando que o recolhimento da contribuição para o PIS por ele efetuado havia se dado equivocadamente, em valor superior ao devido, e que, após a ciência do despacho decisório, procederam à retificação da DCTF. Junto à manifestação de conformidade, contribuinte carregou aos autoscópios do despacho decisório de planilhas de apuração da contribuição do DARF, da declaração de compensação e das DCTFs original e retificador. O acordo da DRJ, em que não se reconheceu o direito creditório, restou imitado da seguinte forma. Cientificada a decisão de primeira instância, contribuinte e deposto recurso voluntário em 4 de 2 de 2011, ele já havia sido cientificado em 5 de 1 de 2011, e requeriu reconhecimento do direito creditório à declaração de nulidade do acordo recorrido, alegando o seguinte, o DACOM e a DPJ foram retificados e entregues antes da ciência do despacho decisório, contemplando a correta apuração da contribuição. A DRJ não apreciaram o mérito da questão, restringindo sua decisão à necessidade de apresentação de prova documental. A simples análise da documentação contante dos autos, além das informações transmitidas aos bancos de dados do Fisco, da ACOM e de DPJ, permite constatar que houve pagamento a maior no período, visto que a partir da declaração retificadora, o valor efetivamente devido restou inferior ao valor que foi vinculado de créditos, pagamentos e compensações, remanescendo dessa forma, saldo credor original, valor esse utilizado em pedido de compensação. As retificações do DCTF somente não produzem efeito quando tiverem por objeto alterar os débitos relativos a atributos, dentre outros, em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada do início do procedimento fiscal, o que não ocorreu no presente caso, tendo sido observada todas as demais regras atinentes a tal matéria. A desconsideração da DCTF retificadora importa o incerciamento do direito de defesa em razão da perda de oportunidade de prestar esclarecimentos adicionais e apresentada a documentação correspondente. No que diz respeito à apresentação de prova documental, a decisão recorrida transcreve trecho do artigo 16, parágrafo 4 do PAF, buscando evidenciar o momento processual oportuno da referida apresentação. Contudo, em se considerando sobre esse aspecto, é possível a interpretação da letra C do mesmo artigo, no sentido de que, para contrapor fatos ou razões trazidos aos autos, sendo legítimo qualquer tipo de apresentação de documentos. Necessidade observante do princípio da verdade material. Junto ao recurso voluntário, o contribuinte trouxe aos autos cópia do TACOM e da DPJ. É o relatório. Dando sequência... O recurso é atributivo. Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório que não se homologou a compensação declarada pelo órgão recorrente relativa a legado recolhimento indevido do PIS em razão do fato de que o pagamento informado do CTF já havia sido utilizado para quitar outros dedos. O despacho decisório foi exarado em 9 de 3 de 2009, data de sua ciência pelo contribuinte, amparado na DCTF original transmitida em 15 de 2 de 2005, cuja retificação veio a ocorrer somente em 13 de 3 de 2009, após, portanto, a ciência do despacho decisório. Nesse sentido, o despacho decisório eletrônico se fundara corretamente nas informações presentes nos sistemas internos da Receita Federal no momento de sua prolação, e insistindo, portanto, qualquer aviso em sua formalização. A DRJ considerou insuficiente a comprovação da liquidez e certeza do direito creditório, somente a apresentação da DCTF retificadora transmitida após a ciência do despacho decisório e as planilhas elaboradas pelo interessado, desacompanhadas da documentação necessária à aferição da contribuição devida no período. Trata-se de decisão de mérito, e não apenas formal, como alegou o recorrente, pois no termo do artigo 16 para 4 do decreto 70-235, em regra... só um minuto... Em regra, a prova deve ser apresentada junto com a impugnação e manifestação de conformidade. Destaques que o da Cunha de PJ vieram a ser entregues somente em sede e recurso voluntário, mas desacompanhados da documentação fiscal em que se lastreiam, como, por exemplo, a escrita contábil fiscal, as notas fiscais, etc. Estringindo a defesa do recorrente, há alegada necessidade de observância da verdade material, que, segundo ele, devia prevalecer sob o mero descumprimento de uma obrigação assessora. Ainda que tais documentos da Cunha de PJ tenham a importante função de demonstrar a apuração de tributos sujeito ao lançamento por oblogação, a constituição do crédito tributário, ou seja, a confissão de dívida, se opera com base na DCTF, cujos dados preenchidos pelo interessado não prescindem de prova documental. Ainda que se acolha a retificação da DCTF transmitida após a ciência do espaço decisório, não se pode ignorar que, para se demonstrar o alegado equivo cometido na apuração da contribuição, necessário se torna que se acessem os dados da contabilidade e os documentos fiscais, sem os quais não se consegue comprovar a contribuição que efetivamente deveria ter sido recolhida. Note que, mesmo após a DRJ ter destacado a necessidade de apresentação de provas adicionais às declarações entregues pelo sujeito passivo à Receita Federal, ele restringiu sua defesa aos documentos já existentes na base da administração tributária, alegando o cesseamento do direito de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não se apercebendo que, nesta instância, mesmo se aplicando a regra exceptiva da linha C do parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 70.235, referenciada em sua peça recursal, não se pode dispensar a apresentação dos documentos fiscais em que, embasada a apuração do tributo. Conforme o próprio recorrente aduziu em seu recurso, no processo administrativo fiscal, o ônus da prova é considerado imitado de forma expressa, dispondo o arquivo 16 do 70.235 os seguintes termos. Aí, a reprodução. Em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova recai-se a uma pessoa que alega o direito ou o fato, que o modifica, extingue, o que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa que não aborou a compensação declarada e a decisão da RJ, em razão da falta de demonstração e comprovação do pagamento a maior, o que poderia ter sido feito, repita-se, com base na escrita e nos documentos fiscais respectivos. Ressalto-se, mais uma vez, que apenas o da GNDPJ são hábeis a comprovar ao interno, pois, para tanto, é necessário conhecer a real base de cálculo da contribuição com base na documentação comprovatória, contraposta ao recolhimento efetuado, sem o que não se tenha comprovado o pleito. Aqui eu estou sendo repetitivo, vou tirar esse parágrafo aqui. Ainda que se considere o princípio da busca da verdade material e que a apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, e além das provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o recolhente não se desincubriu do seu dever de comprovar de forma efetiva o clave do enteado, cujos documentos necessários, a tal medida, se encontram sob sua barra, não se vislumbrando razão a pretender diversão do uso da prova, pessoalmente, se se considerar que ele já havia sido alertado acerca dessa questão. Diante do esposo, volto para negar provimento ao recurso. Obrigado. Leonardo Andrade. Acompanhe, presidente. Macedo. Acompanhe, relator. Pedro. Com o relator. Carlos. Com o relator. Laércio. Com o relator. Márcio. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Os outros processos são diferentes, Elcio? São idênticos, variando com fins, fins e valores. Tá. Então, esse resultado se aplica a todos? A todos. Tá. Então, por... Eu já proferi meu voto? Nesse? Já. Tá. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Essa decisão se aplica aos processos da Ecofora Ambiental, que vão do item 151 a 156 da pauta. Próximo processo, 157, 158, estruturas metálicas Brasil, relatoria do conselheiro Márcio Costa, e haverá também vídeo de sustentação oral. Com a palavra, o relator. Presidente. Sim, pode falar. Como haverá sustentação oral, pode ser que os votos sejam um pouco mais longos, e em razão do vídeo, se puder interromper, e para reinício de um novo vídeo, por favor, são os dois últimos itens da pauta, né? Aí ficariam num vídeo só. Então, nós interrompemos a gravação, tendo encerrado até o item 156 da pauta da manhã do dia 30. Já aproveita, vamos dar cinco minutos de intervalo. Pode encerrar a gravação, por favor. Gravação interrompida. Tchau.